A Força Nacional de Segurança vai apoiar ações no Piauí e no Rio Grande do Norte. No Piauí, durante 90 dias, a Força vai atuar como polícia ostensiva para enfrentar crimes violentos contra a vida e o patrimônio. Já no Rio Grande do Norte, a atuação da Força foi prorrogada por 90 dias para garantir a segurança da população, realizando ações de prevenção e salvamento na orla marítima. Se for preciso, esses prazos podem ser prorrogados. As informações foram publicadas no Diário Oficial da União de hoje. De Brasília, Luana Karen.